Hello, students! How are you? I'm fine! And you? Students, a teacher espera que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado da história que a teacher contou sobre a nature, que tenham entendido ela. Então, a gente vai estudar e trabalhar a nature. E para trabalhar a nature, a gente vai fazer o quê? Uma tree. E esta foi a tree que a teacher fez com as leaves que a teacher encontrou no quintal da teacher. Onde vocês vão encontrar mais leaves? Vocês podem encontrar no quintal da casa de vocês, ou vocês podem fazer um passeio. Tem leaves em todo lugar. Foi isso que a gente aprendeu, né? A nature está em todo lugar. Então, vocês podem encontrar leaves de outras colors, de outros tamanhos, e podem fazer a colagem. No tronco, vocês podem desenhar ou fazer colagens que nem a teacher fez. A teacher colou pequenos galhos. Ela pegou os galhinhos da tree, quebrou em pedacinhos e fez a colagem. Mas vocês podem fazer usando a sua criatividade, tá? Nós vamos continuar trabalhando a nature nas próximas semanas, e vamos aprender muito, muito sobre ela, tá bom? A teacher quer ver fotos ou vídeos do trabalho de vocês, ou vocês podem mandar um áudio falando esse vocabulário novo que a gente aprendeu, que é a tree, que é o que a teacher fez, que é leaves, que é o que a gente usou para fazer a tree, e a nature, que é o que tem o nosso ao redor. Tá bom, students? Kisses pra vocês. Bye, bye!